Igreja Batista Atitude Dá um show, bateria! Vem Atitude! Hoje é só alegria! Sou o leão da tribo de Judá Água pra beber, contida a vida Morre por você numa cruz Vou me apresentar, sou Jesus Sou o leão da tribo de Judá Água pra beber, contida a vida Morre por você numa cruz Vou me apresentar, sou Jesus Põe a fim, põe a fim Na tristeza do seu coração Basta crer, basta crer O poder está em minhas mãos A felicidade quer te abraçar De braços abertos! De braços abertos estou pra você Me dê uma chance, volte a sorrir Operando eu, ninguém pode impedir Alegria te dou Me cubro com minha paz Nada é impossível pra mim De tudo sou capaz Sou Jesus, seu salvador Vem comigo, eu sou cheio de amor Igreja Batista Atitude O que o pai tem no Brasil? No É impossível O que o pai tem na cruz